7h36, ND Notícias de volta. Olha só, hoje começaram a ser desmontados aqueles carros alegóricos que estavam embaixo de tendas, ali no estacionamento do Centro-Sul, aqui na capital. O contrato da Prefeitura de Florianópolis com a empresa responsável pelas tendas foi cancelado após o acordo vira-alvo da investigação na Operação Presságio. Vamos ver. O contrato mantido com a empresa Tendas Catarinense para a estrutura do espaço, denominado Cidade do Samba, foi cancelado no fim do mês passado. A Prefeitura de Florianópolis confirmou a quebra contratual após as investigações da Polícia Civil na segunda fase da Operação Presságio terem apontado a ocorrência de direcionamento para a contratação da empresa. A instalação das tendas se deu na gestão do ex-secretário de Turismo, Ed Pereira, que segue preso na capital por suspeita de corrupção. O valor anual que seria pago pela Prefeitura para manter a estrutura seria de R$ 980 mil, com gatilho para renovação por mais cinco anos. Com o cancelamento do contrato, a parcela do mês de maio não foi paga. Já os valores desembolsados nos meses anteriores somam pouco mais de R$ 400 mil. Segundo a Prefeitura da capital, as alegorias das escolas serão transferidas para um novo espaço, com contratação em andamento. Segundo a Liesf e a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, a desmontagem começou a ser feita conforme solicitado pela Prefeitura e a previsão é que ainda amanhã as alegorias sejam transportadas pela Prefeitura para o novo local contratado, que ainda não foi informado. Só um registro, cidade do Samba, aquilo ali nunca foi, né? Mal e mal depósito de restos do Carnaval. E só reforçando que o criador dessa cidade do Samba é o ex-secretário de Turismo da capital, Ed Pereira, que segue preso em função das investigações da Operação Presságio. A CIDADE NO BRASILE